Eu tô cansado de tratar de vagabundo, ordinário barrigudo, não faz o que eu mandei O meu gerente ficou falando sozinho, encarregado, dormindo, comendo que eu faturei A malandade só sabe inventar esquemas, criá-lo na calentena só pra coisa complicar Se essa turma não agir com mais respeito, o barulho já tá feito, só falta a bomba estourar Nossa galera já está toda informada que isso é conversa fiada, o que que é isso, o que que há? Os vagabundo tá achando isso é bom, só pensa em lavar as mãos, nunca pensa em trabalhar Eu tô cansado de tratar de vagabundo, ordinário barrigudo, não faz o que eu mandei O meu gerente já ficou falando sozinho, encarregado, tá dormindo, comendo que eu faturei A malandade só sabe inventar esquemas, criá-lo na calentena só pra coisa complicar Se essa turma não agir com mais respeito, o barulho já tá feito, só falta a bomba estourar Nossa galera já está toda informada que isso é conversa fiada, o que que é isso, o que que há? Os vagabundo tá achando isso é bom, só pensa em lavar as mãos, nunca pensa em trabalhar